Hoje o consumidor procura bons produtos pelos menores preços. O que a JD Móveis está fazendo em benefício ao consumidor? Agindo da maneira mais simples, fazendo uma parceria séria com a indústria e os nossos fornecedores, possibilitando assim móveis de alta qualidade, com menores preços, maior prazo no crediário e ofertas como essas. Estante dois corpos para vídeo, som e TV, 4,980. Guarda-roupa, oito portas e três gavetas, 7,990. JD Móveis, sempre pensando em você.